Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha que gracinha que a gente vai aprender a fazer hoje. Esse lindo, gente, porta-pano de prato, né? Pra finalizar aí o nosso kit. Que kit, Silvia? Eu ensinei, gente, uma saia pra colocar nas bonequinhas com esse ponto. Depois eu ensinei esse lindo batimão aqui. Se vocês ainda não fez, gente, faz. A videoaula tá aí no canal, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo a aula desse batimão, que é o mesmo ponto. Olha pra vocês verem o mesmo ponto que a gente usou, tá vendo? Aí, gente, a gente vai tá fazendo hoje esse porta-pano de prato aqui. Eu fiz o meu, gente, deste tamanho. Se vocês quiserem achar pequeno e quiserem fazer maior, é só aumentar aqui, ó. Os leques aqui, mais duas carreiras, tá bom? Mas pra mim esse tamanho tá ótimo, porque ficou super fofinho, gente. Olha, dá pra vocês montar o kit aí pra vocês. Tá vendendo, tá bom? Agora no Natal, gente, vai sair muito o kit. E é uma boa ideia aqui. Então, essa aqui é a nossa última peça aqui do nosso kit, que foi a saia de crochê pra fazer o pano de prato, né? O batimão e o porta-pano de prato, tá bom? Gente, eu vou tá falando o valor que eu vou estar vendendo o kit, que é o porta-pano de prato, o batimão e o pano de prato. Lá no nosso outro canal, que é o Mineirinho do Crochê, tá bom? Vou lá, vou fazer um vídeo falando sobre preços lá. Então, vocês vão lá se inscrever no nosso outro canal. Vou deixar na descrição também pra vocês que tá fazendo. Gente, me segue lá no Instagram também, que é o mesmo nome do canal aqui. Se eu acho crochê, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, bora lá pra nossa videoaula, gente. Ah, gente, eu falo aqui que Deus nos abençoe, né? Claro. Mas eu vou falar pra vocês. Eu não esqueci de falar que a gente tinha precisado de uma linha dessa cor aqui, ou então marrom, ou então amarela. Qual que vocês quiserem fazer essa parte aqui do miolinho, tá bom? Eu falei só o branco, o verde e o azul. Esqueci de falar essa cor aqui, tá bom? Então, agora sim, que Deus nos abençoe. Boa aula pra vocês. Bora lá pros materiais, né, gente? Vou usar aqui, ó, duas cores aqui, o azul, o branco e o verde, tá bom? Pra tá fazendo. Mas as cores é com vocês. Essa linha aqui é da marca Rayotex, linha de seda ou polipropileno, né? E ela dá grossa, tá bom? Mas vocês podem tá fazendo com a linha Anne ou a linha que vocês têm em casa. Eu vou usar a agulha 1.75. Essa argola aqui, gente, que é pra porta pano de prato, olha, é uma argola grande. E essa pequena aqui, essa é pequena também, que é pra porta pano de prato, tá bom? Um cortador e um isqueiro pra tá arrematando. Vou começar aqui com a linha branca. Fazer meu nó inicial. Vou pegar a argola menor, que é essa argola pequena aqui, olha. E vou encher ela, gente, de pontos baixos, olha. Fiz ponto baixo. Vou fazer ponto baixo por toda essa argola. Até quando ela estiver bem cheinha. Olha. Ponto baixo. Opa. Ponto baixo. Ponto baixo. Até quando ela estiver bem cheinha, tá bom? Vocês vão fazendo ponto baixo. Chegando aqui ao final, gente, olha. Eu vou vir no primeiro ponto baixo que eu fiz. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, unindo, tá vendo? Olha, ficou bem cheinha. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Nesse próximo... A gente vai trabalhar, presta atenção. Cada correntinha dessa tem dois lados, né? Tem duas alcinhas, olha. Cada ponto baixo desse, essas correntinhas que ficam aqui em cima. Tá vendo essa correntinha? Aí, cada uma delas tem dois lados, olha. Tem o lado de cá. Que tem uma argolinha, não tem, olha. E tem o lado de lá da correntinha, tá vendo? A gente vai trabalhar agora pegando só o lado de cá, olha. Tá bom? Só o lado de cá e o de lá vai ficar. Porque na próxima carreira a gente vem do lado de lá. Pra mim... Aqui eu vou começar aqui, então. Eu vou aqui, ó. Pro próximo ponto. Esse próximo ponto baixo que é a frente, olha. Vou pegar uma alcinha só, tá bom? Nesse próximo ponto baixo que é a frente. Enfiar minha agulha. Vou pegar uma alcinha só, olha. Só a alcinha do lado de cá. Tá bom? E vou fazer um ponto baixíssimo nela. Fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. Vou para o próximo ponto baixo, sem pular nenhum. Pego só uma alcinha do lado de cá da correntinha e faço ponto alto. Laço novamente, vou para a próxima correntinha aqui, ó. Pegando só uma alcinha do lado de cá. E vou fazer ponto alto. Laço novamente, vou para o próximo ponto alto, pegando só uma alcinha. Que é essa alcinha do lado de cá, olha. Só uma alcinha e faço ponto alto. Opa. Lacei, né? Pego uma alcinha e faço ponto alto. Olha, eu tô fazendo ponto alto do lado de cá e a alcinha tá ficando do lado de lá, tá vendo? Olha. E tá ficando uma alcinha desse lado, olha. Porque eu tô pegando só uma. Tá bom? Então, vocês vão fazer assim, gente. Até quando tiver 27 pontos altos, sem pular nenhum, ó. No próximo ponto baixo, pegando só uma alcinha, vocês pegam a alcinha e fazem um ponto alto. Olha. Laço de novo, vai para o próximo ponto baixo, pegando apenas uma alcinha e faz ponto alto. Quando tiver 27 pontos altos, pegando só uma alcinha, eu volto com vocês. Fiz, gente, ó. 27 pontos altos, pegando só uma alcinha. Terminei o 27. Agora, eu faço o quê? Uma correntinha. E vou virar a minha peça. Aí, como a gente trabalhou só em uma argolinha, vocês notem que ficou as argolinhas aqui, ó. A gente vai voltar trabalhando por aquelas argolinhas que ficou fazendo 27 pontos altos desse lado também. Então, fiz aqui uma correntinha, né? Viro, vou laçar. Já vem aqui na primeira argolinha, olha. Que tá na mesma direção desse último ponto alto que eu fiz, tá bom? Porque eu usei apenas uma argolinha, então, a outra da correntinha ficou. A gente vai voltar trabalhando nela, assim. Laço, olha. O primeiro aqui é mais chatinho de fazer, gente. Mas vocês dobram assim, fica mais fácil, tá bom? Já vem aqui na primeira argolinha, olha. Já fazendo ponto alto. A primeira é sempre mais chatinha de fazer. Mas depois fica de boa. Laço, né? Vem na primeira argolinha e faz ponto alto. Olha. Laço. Gente, vocês dobram, ó. Dobram que fica mais fácil. A gente volta trabalhando naquelas argolinhas que ficaram, olha. Tá vendo? Aqui não dá pra vocês verem direito, gente. Mas ficou as argolinhas do lado de cá. A gente vai voltar trabalhando nelas, repetindo 27 pontos altos desse lado também. Então, fica 27 pontos altos do lado de lá e 27 pontos altos do lado de cá, olha. E cada argolinha daquelas que ficou, a gente vai vir voltando fazendo ponto alto, ó. Porque ficou uma argolinha do lado de cá, porque a gente trabalhou só uma do lado de lá, tá bom? Olha, agora é só voltar fazendo ponto alto em cima de cada argolinha dessa. A T desse lado de cá, T27 igual tem do lado de lá, olha. Tá bom? Então, vocês vão fazer aqui a T, T27 do lado de cá também. Fazendo em cima dessas argolinhas que ficou aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão fazendo. Quando você estiver com os 27 seus prontos desse lado de cá também, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, eu tenho 27 pontos altos desse lado de cá também, tá bom? 27 pontos altos do lado de cá, 27 pontos de lá. Terminei, então, aqui meu último ponto alto, vou fazer o quê? Vocês contam, viu, gente? Tem que ter 27 do lado de cá e 27 do lado de lá. Faço agora, terminei meu último, agora eu faço uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto que eu fiz, ó, do lado de cá. Um, dois, na terceira. Vou fazer um ponto baixíssimo, unindo essas duas partes, tá bom? Fica assim arrebitadinho, mas depois ele se ajeita. Agora, que a gente vai pra próxima carreira, vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Olha, laço novamente, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Fiquei com três pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Sem pular ponto nenhum, a gente vai já pro próximo e faz ponto alto, tá bom? Não, não pula nenhum, não. Fiz ponto alto, laço, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, olha. Depois da correntinha aqui, já tem três pontos altos novamente, olha. Um, dois, três. Quando vocês terminam o terceiro, aí vocês fazem uma correntinha. Faz uma correntinha, laça e já vem pro próximo ponto alto. Não pula nenhum, não, tá bom? É sem pular mesmo. Já faz um, vai pro próximo dois, vai pro próximo três. Depois do terceiro ponto, vocês fazem uma correntinha. Fiz uma correntinha, laço e vou de novo fazer meu bloquinho de três pontos altos. Já vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Já tenho dois, né? Agora, eu vou aqui e faço o terceiro. Um ponto alto. Terminando esse terceiro ponto alto, a gente faz uma correntinha. Olha, faz uma correntinha e já começa de novo fazer dois pontos altos. Sem pular nenhum ponto, tá bom? Já vem pro próximo, não pula nenhum, não. Faz um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Olha, fiz meu bloquinho com um, dois, três pontos altos. Faço uma correntinha e vou pro próximo ponto sem pular nenhum. E faço um ponto alto. No próximo, temos o segundo. E no próximo aqui, já tem o terceiro ponto alto. Olha, fiz meu terceiro ponto alto, faço uma correntinha. Laço, venho pro próximo ponto, faço ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Já temos dois. No próximo ponto, ponto alto. Terminei aqui o meu terceiro, faço uma correntinha. Vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. O próximo ponto, um ponto alto. Tenho o segundo já. No próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha e vou para o próximo ponto. Sem pular nenhum, tá bom? Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Olha, deu certinho, tá vendo? Esse lado de cá, deu certinho, olha. Finalizei com dois pontos altos também. Essa carreira, ó. Dá certinho os bloquinhos, tá vendo, gente? Ó, desse lado tá pronto. Agora, aqui, a gente vai fazer uma correntinha e passa aqui pro lado de cá. Laça e é a mesma coisa aqui, gente, ó. Um ponto alto aqui no primeiro já. Vai pro próximo, um ponto alto. Pro próximo, um ponto alto. Terminei aqui o meu terceiro ponto alto, olha. Faço uma correntinha. E já vou pro próximo ponto alto fazer de novo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Tenho dois. Depois aqui, mais um. Fiz meu terceiro ponto alto. Quando vocês fazem o terceiro ponto alto, faz uma correntinha. E já vai de novo pro próximo ponto fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vocês vão fazer assim, gente, até chegar aqui, ó. Lembrando que a gente não pula ponto nenhum, tá bom? Não pula ponto nenhum. Vai ficar a mesma quantidade de bloquinhos que ficou desse lado aqui, ó. Vai ficar do lado de lá. É só continuar fazendo a mesma coisa, tá bom? Quando vocês fizerem aqui o último aqui, eu volto com vocês. Olha, gente, eu gravando aqui, né, pra finalizar aqui pra vocês. Olha como meu sobrinho trouxe aqui pra mim. Perguntando, tia, será que é a bolacha? Olha que amor, gente. É o Davi. Né, Davi? É. Então, vamos continuar aqui. Quando chegar no último, eu volto com vocês. Agora sim, gente, chegando ao final, olha. Tá vendo? Eu fiz aqui meus últimos três pontos altos. Deu certinho. Agora, eu faço uma correntinha e vou pro lado de cá, na terceira correntinha do primeiro ponto alto que eu fiz. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. A terceira correntinha. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, gente, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó. Nesse primeiro espaço de uma correntinha. Vocês lembram que a gente dividiu os bloquinhos por uma correntinha, né? A gente vai caminhar, ó. Então, aqui, ó. Eu vou para o próximo ponto, que é esse ponto aqui da frente. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo. Até chegar aqui dentro, ó. Aqui dentro, faço um ponto baixíssimo. Nesse espaço de uma correntinha. Tá vendo? Aqueles passos de uma correntinha. Aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui dentro e vou fazer mais dois pontos altos. Contando com as correntinhas, tenho dois pontos altos. Olha. Fiz três pontos altos, faço duas correntinhas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, formou aqui um leque, gente. Olha. Nesse espaço de uma correntinha, eu fiz um leque. Com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Minhas unhas, então, uma benção. Eu vou arrumar ela hoje. Eu vou laçar e vou aqui, ó. Pra dentro do próximo espacinho de uma correntinha, olha. Dentro desse próximo espacinho, eu vou fazer leque novamente. Com um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. Ops. E três. Olha. Tá vendo? Fiz um leque. Laço. Vou para o próximo espaço de uma correntinha. Olha. E faço leque novamente. Com um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Tive que pausar no carro do som. Então, do lado de cá, fiz um, né? Dois. Três pontos altos. Fiz meu leque, olha. Laço novamente. E vou para o próximo espaço de uma correntinha. A gente sempre vai fazer o leque, gente. Nem aquele espaço de uma correntinha, tá bom? E aqui, faço o leque de novo. Com um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. Dois. E três. Aí, daqui, gente. Eu laço. Vou para o próximo espaço de uma correntinha. Faço o leque. Fiz o leque. Laço de novo. Vou para o próximo espaço de uma correntinha. Faço o leque. E vou fazendo leque em todos os espacinhos de uma correntinha, ó. Até chegar aqui, ó. Antes de nós chegar aqui na voltinha, tá bom? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Para a gente continuar ali para mostrar para vocês como que a gente vai fazer ali também. Olha aqui, gente. Fiz leque, né? Em cada espaço de uma correntinha. Agora, a gente chegou aqui, ó. Naquela parte que a gente divide uma manguinha, um lado do outro. Não é aquele espaço aqui, ó. No meio. Aqui também, nessa correntinha, a gente também vai fazer leque aqui dentro, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou fazer leque, olha. Com um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Um, dois e três. Então, aqui também, no lado que divide uma manguinha para o outro, olha. Aqui onde fica a manguinha, a gente faz um leque aqui dentro também, tá bom? Olha. Então, a gente fez um leque aqui, agora eu laço. Vou aqui para dentro do próximo espaço de uma correntinha, ó. Do lado de cá agora. E vou fazer leque com um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Um, dois e três. Olha. Laço novamente, vou para o próximo espaço de uma correntinha e vou repetir leque, tá bom? Então, do lado de cá, gente, é igual do lado de lá. Todo espaço de uma correntinha que tiver, vocês vão fazer um leque dentro, tá bom? Até chegar aqui, ó. No último. Quando chegar aqui no último, volto com vocês. E aqui também, vocês vão fazer leque aqui também, gente. Onde separa um lado do outro aqui. Vocês fazem leque aqui dentro também. Igual a gente fez aqui. Deste lado aqui também que a gente fez, ó. Tá bom? Então, vou fazer até o final. No final, volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente. Igual eu falei pra vocês. Aqui dentro desse espaço também, que divide um leque do... Ou seja, divide um lado do outro. A gente vai fazer leque também. Aqui dentro, tá bom? Com um... Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Fiz meu leque. Agora, vou vir na terceira correntinha. E vou fechar aqui, ó. Tá vendo? Na terceira correntinha desse primeiro ponto alto que a gente fez, olha. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui faço uma correntinha. E aqui eu vou arrematar o meu fio. Olha, gente. Aí, aqui agora, já arrematei meu fio. Vocês vão pegar, olha. Tá vendo? O lado de cá e juntar com o lado de lá. Dobra. Meio certinho, olha. Vocês colocam assim, certinho. Esse daqui da lateral, ele fica assim mesmo. Ele fica meio... Sem saber se ele tá pro lado de lá ou pro lado de cá, né? Olha. Tá vendo? Vocês vão vir aqui. Olha. Vou pegar de novo aqui o meu fio branco. Vou mostrar pra vocês. Peguei aqui o meu fio branco. Vou fazer meu na inicial. Aqui dobrado, gente, olha. Eu vou vir aqui e vou contar, olha. Vocês contam com esse leque aqui da lateral, olha. Tá bom? Vocês vão contar com ele também. Esse daqui da lateral. Que fica aqui. A gente não sabe se tá pra lá ou se tá pra cá. Mas, vocês contam ele, ó. Um, dois. No terceiro leque. Então, vocês vão pular ele, tá bom? Ó. Um, dois. No terceiro, vocês vão prender o fio seus aqui. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Opa. Vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro desse leque, eu vou fazer um leque. Com... Contando com as correntinhas, né? Tenho dois pontos. Mais um. Tenho três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. E vou fazer aqui mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha. Fiz um leque. Agora, eu vou laçar. Entre um leque e o outro aqui, eu vou fazer um ponto alto, olha. Entre um leque e o outro. Faço um ponto alto. Laço novamente, vou pra dentro do próximo leque. Aqui, vou repetir esse leque. Com... Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Olha. Fiz leque novamente. Deixa eu colocar esse fio aqui embaixo. Fiz leque novamente, laço. Olha. Entre um leque e o outro, tá vendo? Vem aqui e faço um ponto alto. A gente vai fazer aqui até quando tiver cinco leques, gente. Já tenho dois, ó. Agora, eu vou para o próximo leque. Pegando só um lado, tá bom? O outro lado tá lá, ó. Vou para o outro leque aqui. Vou fazer leque nele também. Com... Dois. E três pontos altos. E três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Terminei o leque. Vou laçar. Entre um leque e o outro, aqui nesse espaço, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto. Laço novamente. Vou para dentro aqui do próximo leque. E aqui vou fazer um leque. Com um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Olha. Fiz mais um leque. Então, já tenho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. A gente vai fazer o último agora. Mas antes, aqui, ó. Entre um leque e o outro, um ponto alto. Fiz um ponto alto. Vou laçar. Vem aqui, ó. Para dentro do leque. E aqui eu vou repetir o meu leque. Com um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Terminei aqui, ó. Meu último leque, olha. Então, tem aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco leques. E no meio deles tem quatro pontos altos. Só tem um. Dois. Três. Quatro. Tá bom? Olha aí. Agora aqui, gente, olha. Parei aqui. Né? No meu quinto leque. Vocês vão vir aqui e vai contar aqui, ó. Vocês vão contar aqui. Desses leques que sobraram aqui. Ó. Vocês vão pular. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui no quinto leque. Deixa eu ver se eu tenho... Se é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Ó. A gente terminou aqui, não foi? Então, vocês vão vir aqui nesses leques e vai pular. Um. Dois. Três. Quatro. No quinto leque aqui, olha. É bem facinho, tá bom? Depois que vocês terminou aqui o quinto leque, vocês vão vir aqui. O vizinho fazendo barulho, né, gente? Vai vir aqui e contar. Um. Dois. Três. Quatro. No quinto. Aí daqui, gente. Tive que pausar de novo, gente. O vizinho, né? Olha. Então, daqui, olha. Vocês vão vir. Vocês podem marcar aqui, ó. Se vocês quiserem. Marcar onde é o quinto leque pra vocês não se perderem quando for fazer aqui, né? Só se vocês não quiserem, não precisa marcar, não. Mas eu vou marcar aqui, ó. No quinto leque aqui. Pra ficar mais fácil. Olha. Tá bom? Vocês entenderam, né? Depois que faz o último leque, vem aqui e pula um, dois, três, quatro. No quinto, vocês vão começar a fazer agora, ó. Daqui mesmo, a gente vai laçar agora o nosso fio, olha, daqui. Laça sem correntinha nenhuma. Opa. Vou laçar sem correntinha nenhuma. Vou lá, ó. No quinto leque. Tá vendo onde eu marquei aqui, ó? Vou até tirar aqui agora. Não precisa mais. E aqui vou fazer leque. Ó. Com um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui. Um. Dois. E dois. Olha, tá vendo? Aí ficou assim, gente, ó. Fica assim. Tá bom? Agora aqui, vou fazer igual do outro lado, ó. Entre um leque e o outro, a gente faz um ponto alto. Laça novamente, vai pra dentro do próximo leque. E aqui a gente faz um leque. Com um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Botar fio. Dois. E três pontos altos. Laço. Vou entre um leque e o outro nesse espaço. Faço um ponto alto. Então, gente, vocês vão fazer assim, igual a gente fez lá do outro lado, tá bom? Olha. Até quando tiver cinco leques desse lado de cá também, olha. Já tenho um, dois. Então, agora vocês vão laçar, vai vir aqui, fazer um leque. Depois que fazer o leque, vocês vêm entre um leque e o outro nesse espacinho. Faz um ponto alto, tá bom? Não esquece de fazer um ponto alto entre um leque e o outro. Igual a gente fez aqui desse lado aqui, ó. Igualzinho, tá bom? Não tem segredo. Eu já tenho dois leques aqui. Vou fazer os meus três restantes. Quando tiver cinco desse lado também, eu volto com vocês. Terminei aqui, gente, olha. Desse lado também, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, né? E entre um leque e o outro, eu fiz um ponto alto, olha. Agora, daqui, gente, olha. A gente vai vir de lado de cá na terceira correntinha, olha. Tá vendo? Daqui, ó. Sem fazer correntinha, sem nada. A gente vai vir aqui na terceira correntinha do primeiro leque que eu fiz, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, vocês vão fazer aqui um ponto baixíssimo. Unindo aqui as duas partes, olha. Tá vendo? Já ficou assim, ó. Unidinho aqui. Agora, aqui, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até aqui dentro do leque. Então, eu vou pra esse próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Até chegar aqui dentro do primeiro leque. Faço um ponto baixíssimo aqui. E aqui, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e aqui, vou fazer um leque. Com um, dois, né? Três pontos altos. Fiz três pontos altos, faço duas correntinhas. Uma, duas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos, olha. Lacei. Agora, vocês lembram aquele ponto alto que a gente fez, hein? Com um leque e o outro? Olha, aquele ponto alto. A gente vai fazer ponto alto em relevo nele. Então, lacei, enfio minha agulha aqui por baixo dele, busco o fio e faço um ponto alto. Então, aí, fica um ponto alto em relevo, tá vendo? Laço novamente, vou pra dentro do leque, do próximo leque. E repito o leque com um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Fiz meu leque, laço, venho aqui no ponto alto aqui, ó. Enfio minha agulha por baixo, busco o fio e faço ponto alto em relevo, olha. Fiz ponto alto em relevo, laço, vou pra dentro do próximo leque. E aqui, eu vou repetir o meu leque, tá bom? Com um, dois, e três pontos altos. Gente, aqui hoje tá impossível. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Fiz o leque, assim que você faz o leque, vem aqui nesse ponto alto, olha. E faz ponto alto em relevo, tá bom? Então, vocês vão fazer assim, gente, olha. Nesse leque e nesse aqui também, tá bom? Faz nesses dois aqui, ó. E não esquece de fazer o ponto alto em relevo aqui. É só repetir leque dentro de leque, chegar no ponto alto, faz ponto alto em relevo, leque dentro de leque. Aí, aqui nessa volta aqui, eu volto com vocês, pra gente, pra mostrar pra vocês como é que faz. Olha aqui, meus amores, cheguei no último leque aqui desse lado, né? Agora, a gente passar pro outro lado é simples. É só laçar, vem aqui pro outro lado, olha. E vai repetir leque aqui. Que é um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois, e três, tá bom? Já laça, já vem aqui ponto alto aqui e faz ponto alto em relevo. Então, a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, vocês vão fazer do lado de cá. É a mesma coisa, tá bom? Quando chegar no ponto alto, faz ponto alto em relevo. Depois, faz leque dentro de leque. Chegar no ponto alto, faz ponto alto em relevo. A mesma coisa. Até se chegar aqui, ó. Vocês fazem aqui o último leque aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, gente, já fiz meu último leque, olha. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Desse lado de cá, né? Naquele primeiro leque que eu fiz. Fiz um ponto baixíssimo, vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar ali dentro do leque, ó. Um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, até chegar aqui dentro desse leque, do primeiro leque. Aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e vou fazer mais dois pontos altos aqui. Um, dois. Contando com as correntinhas, tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas e vou fazer mais três pontos altos aqui. Um. Vou dar fio. Dois. E três pontos altos. Então, aqui, gente, eu tenho um leque, né? Repetir meu leque. Agora, vou laçar, venho aqui, ó, no ponto alto e vou fazer ponto alto em relevo, olha. Nesse ponto alto aqui, ó. Fio minha agulha por baixo, busco o fio e faço ponto alto em relevo. Fiz ponto alto em relevo, laço novamente, vou pra dentro do próximo leque. E aqui, eu vou repetir o leque. Com um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas, ou lasca, quer dizer, venho aqui no ponto alto em relevo. Minha agulha e faço ponto alto em relevo, tá bom? Então, essa carreira, gente, é igualzinha anterior, olha. É só vocês fazerem leque dentro de leque, quando chegar no ponto alto em relevo, vocês faz ponto alto em relevo, leque dentro de leque. Quando você chegar aqui nesse último carreira aqui de leque, olha, vocês vão fazer leque dentro de leque aqui, depois vai passar pra esse aqui e fazer leque dentro de leque, tá bom? Que aqui é a viradinha na manga, olha. É só fazer leque aqui, depois terminar, faz leque aqui e volta de novo fazendo aqui, ó, ponto alto em relevo, leque, ponto alto em relevo, leque até o final. É a mesma coisa, tá bom? Quando você fizer toda a volta, eu volto com vocês. Quando chegar aqui no último, eu volto com vocês. É só repetir a mesma coisa que a gente fez aqui desse lado, lá do outro lado. Chegando aqui ao final, gente, olha, eu fiz a mesma coisa que eu vim fazendo leque dentro de leque, né, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. Agora que cheguei aqui, olha, eu vou vir na terceira correntinha desse primeiro leque que eu fiz, olha, ponto alto do primeiro leque, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar ali dentro do leque, olha. Dentro aqui desse primeiro leque. Caminhei com pontos baixíssimos, agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e vou fazer mais dois pontos altos aqui. Um, dois. Tenho três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Um, dois e três. Fiz meu leque, agora eu vou laçar e venho aqui, ó, nesse ponto alto em relevo, enfio minha agulha, busco o fio e faço ponto alto em relevo. Fiz ponto alto em relevo, laço, vou pra dentro do próximo leque e aqui vou repetir o meu leque com um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui. Um, dois e três. Terminei o leque, laço, vou pra cima do próximo ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo, tá bom? Então, é a mesma coisa da carreira anterior, gente. É só fazer ponto, é, leque dentro de leque. Quando chegar no ponto alto, tu faz ponto alto em relevo, leque dentro de leque, ponto alto em relevo. Quando chegar aqui na lateral, é só fazer o leque aqui, passar pro lado de cá, fazer o leque e continuar a mesma coisa. Fazer ponto alto em relevo, leque dentro de leque, tá bom? Fazer assim até chegar aqui nesse último aqui. Quando chegar aqui no último, eu volto com vocês. É a mesma repetição que eu fiz desse lado, vou fazer do lado de lá, tá bom? Agora, no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, ó, se vocês quiserem, gente, um vestidinho maior, aí vocês vão fazer mais carreiras, tá bom? Então, eu aqui vou fazer só apenas mais uma, que é aquela que a gente vai fazer um pouquinho diferente, que eu vou mostrar pra vocês, porque o meu vai ficar desse tamanho aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Não muito grandão, não, mas se vocês, porque isso aqui é mais delicado, né, gente? Mas se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer duas carreiras a mais, aí na última carreira vocês fazem esse negócio que eu vou fazer aqui agora, esse ponto que eu vou fazer aqui agora, que é um pouquinho diferente desse que a gente tá fazendo, tá bom? Só se vocês quiserem maior. Olha, agora aqui, terminei aqui o meu último, eu vim aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, olha, vocês fazem comigo essa carreira, que quando chegar aqui a gente vai fazer uma pequena diferença, é bem, uma coisinha bem pequena, mas tem que ter essa coisinha aqui no meio. Então, gente, olha, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Gente, eu falo tudo errado, né? Pelo amor de Deus, não me levem a mal, não, gente. Olha, pontos baixíssimo, vim aqui pra dentro desse leque, com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E aqui é só repetir o leque, gente, ó, com três pontos altos, duas correntinhas, isso aqui não vai mudar, não. E três pontos altos novamente. Um, dois, e dois. Fiz meu leque, agora eu vou vir aqui nesse ponto alto em relevo e fazer ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço pra dentro do leque e repito o leque. Então, aqui não vai mudar nada, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês ali aonde vai mudar. Faço o meu leque aqui, repetindo com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois, e dois. Assim que eu termino o leque, laço, venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Então, vocês vão continuar fazendo isso aqui até chegar aqui, ó, na viradinha aqui, ó. Na virada da manga, eu volto com vocês. Bem aqui, ó. Pra virar, pra passar pro outro lado, eu volto, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Leque dentro de leque. Quando chegar aqui no ponto alto em relevo, faz ponto alto em relevo. Até chegar aqui, ó. Faz o último leque aqui dessa parte. Quando eu chegar aqui nessa parte da virada, eu volto com vocês, tá bom? Pra falar pra vocês o que a gente vai fazer ali. Olha aí, gente. Cheguei aqui na virada. Então, aqui a única coisa que a gente vai fazer diferente é isso aqui, ó. Vou laçar. E aqui nesse espaço, gente, eu da viradinha, eu vou fazer um ponto alto aqui nele. Tá bom? Olha. Meu fio que desfiou, só voltar aqui. Faço um ponto alto nele. A única coisa aqui que vai mudar é só isso. Que mudou, né? Olha, eu fiz um ponto alto aqui nessa viradinha. Onde a gente passa de um lado pro outro. Fiz um ponto alto, eu laço, já vou pra dentro do leque. E aqui eu vou continuar a mesma coisa. Repetindo leque dentro de leque, olha. Leque dentro de leque. Aqui. Fiz meu leque, vou laçar e venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Então, aqui é só continuar a mesma coisa. Fazendo leque dentro de leque, ponto alto em relevo, dentro de ponto alto em relevo. Até chegar aqui na última viradinha aqui. Na última viradinha aqui, eu volto com vocês, tá bom? Chegando aqui ao final, gente. Olha, aqui entre uma manguinha, um lado e o outro, a gente vai fazer um ponto alto também. Igual a gente fez do outro lado, olha. Faço um ponto alto, tá vendo? Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Aqui eu vou arrematar o fio, que a gente vai pegar o fio verde agora. Na hora que eu fui passar o material pra vocês, gente, eu esqueci de falar que eu vou usar essa cor aqui pra fazer o miolinho da florzinha. Mas vocês podem usar marrom, amarela, a cor que vocês quiserem. Pra fazer esse miolinho aqui, ó. Esqueci de falar pra vocês, me perdoem, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Agora, a gente vai pegar a linha verde, né? Vou fazer meu nó inicial aqui. Aqui, gente, eu vou começar pelo lado esquerdo. Por quê? Aqui é o lado direito, né? Eu vou pegar aqui pelo lado avesso aqui. Pra arrematar desse lado aqui, pra ficar assim atrás do lado. Mas vocês podem começar em qualquer lugar aí que vocês quiserem, tá bom? Não tem... Não tem, assim, escolha, não. Eu vou começar... Pode começar dentro de qualquer leque aqui desses aqui que vocês quiserem. Porque não vai alterar em nada. Vou começar aqui dentro desse leque aqui. Que ele tá aqui pelo lado avesso, olha. Tá bom? Mas vocês podem começar em qualquer uma aqui. Aqui, vou subir. Prendi meu fio verde aqui dentro de um leque. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui mais um ponto alto. Fiquei agora com dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço e faço mais dois pontos altos aqui. Um, dois. Olha aí. Fiquei com dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos dentro do leque. Vou laçar. Em cima do ponto alto aqui, gente, olha. Eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. 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 Três. E quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Laço. Vou pra dentro do próximo leque. Aqui, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Olha aí. Laço. Vou em cima desse próximo ponto alto aqui, olha. E faço quatro pontos altos em relevo, né? E faço quatro pontos altos em cima desse ponto alto em relevo. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz quatro pontos altos. Laço. Vou pra dentro aqui do próximo, desse leque aqui. E aqui, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Uma. Duas. Três correntinhas. E mais dois pontos altos aqui. Um. Dois. Olha aí. Laço. Vou pra cima aqui do ponto alto. E faço quatro pontos altos. Um. Nesse ponto alto em relevo, né? Um. Dois. Três. Três. E quatro. Assim que vocês fizerem, gente, os quatro pontos altos em cima do ponto alto em relevo. Você já laço e vai pra dentro do leque. Dentro do leque, é só fazer dois pontos altos. Um. Dois. Uma. Duas. Três correntinhas. Volta aqui e faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Tá bom? Assim que vocês terminam aqui dentro do leque, olha, vocês laçam e vem pra cima do ponto alto. Que é o ponto alto em relevo, né? E faz quatro pontos altos. Então, gente, não tem segredo. É só fazer isso por toda a volta, olha. Três. Quatro. Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Olha. Fiz meus quatro pontos altos aqui, não fiz? Agora que eu vou pra dentro do leque e faço dois pontos altos. Três correntinhas, dois pontos altos. Toda vez que você chegar em cima desses pontos altos aqui em relevo, vocês vão fazer quatro pontos altos dentro dele, tá bom? E dentro dos leques é dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Aqui na lateral também, vocês vão fazer quatro pontos altos em cima desse leque, ou desse ponto alto aqui, igual a gente fez aqui, ó. Igual a gente fez aqui, tá vendo? Esse aqui é aquele ponto alto que a gente fez aqui na divisão da manga, ó. Eu fiz quatro pontos altos nele. Aqui também, vocês vão fazer quatro pontos altos nele também, tá bom? E a repetição é igual. Até chegar aqui, ó. Chegando aqui, nesse último ponto alto aqui, vocês já fazem quatro pontos altos aqui, nesse último, que eu volto pra finalizar com vocês. Chegando aqui ao final, gente, ó, fiz meus quatro pontos altos nesse ponto alto aqui, né? E vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que eu fiz, olha. E vou fechar aqui com pontos baixíssimos. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio, vou arrematar o fio, que a gente vai pegar a cor agora pra fazer o miolinho, que é essa daqui no meu caso, tá bom? Vou arrematar aqui e já volto. Peguei agora, gente, esse fio aqui, que vocês podem usar o marrom, essa cor que até hoje eu não sei que cor é essa. Se vocês soubessem, vocês me falem aí. Olha, vocês podem escolher qualquer leque desses, tá bom? Vou colocar aqui atrás também, porque a gente vai ter arrematar aqui atrás, né? Mas qualquer leque desses aqui, você pode escolher. Aí, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e dentro aqui desse leque, eu vou falar leque, tá bom? Desse verde aqui, vou fazer doze pontos altos. Então, contando com as correntinhas, eu já tenho dois. Mais um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos altos eu tenho aqui dentro. Assim que vocês terminarem de fazer os doze pontos altos, vocês laçam. Vocês estão vendo aqui esses quatro pontos altos? Nesses quatro pontos altos, vão fazer quatro pontos altos em relevo. Então, já vem aqui, ó, no primeiro, enfio minha agulha por baixo. Busco o fio, faço ponto alto em relevo nesse primeiro. Laço novamente, vou para o próximo, olha, enfio minha agulha por baixo dele, pra fazer ponto alto em relevo, né? Faço ponto alto em relevo nele. Laço novamente, vou para o próximo, enfio minha agulha por baixo. Busco o fio e faço ponto alto em relevo nele. Laço, venho aqui no último, enfio minha agulha por baixo, busco o fio e faço ponto alto em relevo. Olha aí, fiz quatro pontos altos em relevo. Agora, vocês vão laçar novamente. Vem pra dentro aqui desse lequezinho aqui verde e aqui dentro faz doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, doze pontos altos. Fez doze pontos altos. Agora, a gente chegou aqui naqueles quatro pontos altos. Olha, nesses quatro pontos altos, a gente vai fazer ponto alto em relevo. Então, enfio minha agulha por baixo já do primeiro, faço ponto alto em relevo. Laço, enfio minha agulha por baixo do segundo, laço, faço ponto alto em relevo. Laço, enfio minha agulha de baixo do terceiro, faço ponto alto em relevo. Laço, enfio minha agulha de baixo do quarto, faço ponto alto em relevo. Assim que a gente fez os quatro pontos altos sem relevo, a gente laça e já vem direto pra esse leque verde. Aqui, a gente vai fazer doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze e doze. Assim que vocês terminarem de fazer os doze pontos altos, gente, vocês vêm aqui, ó, nos quatro pontos altos aqui e faz quatro pontos altos em relevo. Então, já vem no primeiro, faz ponto alto em relevo. Laça novamente, vem no segundo, faz ponto alto em relevo. Vem aqui no terceiro, faz ponto alto em relevo. Solta fio aqui. Faz ponto alto em relevo. Vem aqui no próximo, faz ponto alto em relevo, tá bom? Então, gente, daqui agora faz doze pontos altos aqui dentro do leque. É a repetição até o final, só fazendo isso, tá bom? Não tem segredo. Então, faz assim por toda a volta. Quando chegar aqui, vocês fazem quatro pontos altos em relevo e eu volto a terminar com vocês, tá bom? Lembrando que quando chegar nos quatro pontos altos em relevo, vocês fazem quatro pontos altos em relevo, ó. Quando chegar nos quatro pontos altos. E dentro aqui desse lequezinho é doze pontos altos. Não tem segredo, tá bom? Agora, no final eu volto com vocês. Chegando aqui no final, gente, olha, eu fiz meus quatro últimos pontos altos em relevo, né? Vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou arrematar o fio. A gente vai pegar a cor azul agora. Olha, gente, fica assim, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui a cor que eu escolhi pra fazer a flor. Aí, vocês pegarem a cor que vocês escolheram. Esse azul é tão lindo, gente. Vou fazer aqui meu nó inicial. Vou vir aqui, ó. Escolher aqui qualquer ponto alto. Vocês podem escolher... E aqui atrás também, olha. Vou escolher aqui atrás pra ficar escondido, né? Escolher uma aqui pra ficar escondido, pra ficar mais fácil. Aqui é o lado avesso, mas vocês podem escolher qualquer um. Vem aqui, ó. No primeiro ponto alto e faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, a gente vai subir duas correntinhas. Uma, duas. Vai laçar e vai no próximo ponto alto. No próximo ponto alto, vocês fazem um ponto alto. Fiquei com duas correntinhas e um ponto alto. Agora, aqui, vocês vão fazer uma, duas, três correntinhas. Vai laçar e vai vir aqui, ó, nesse ponto alto que vocês fizeram. E aqui dentro, vocês vão fazer três pontos altos. Então, um. Dois. E três. Contando com as correntinhas que a gente subiu, a gente tem quatro pontos altos. Vão vir aqui, ó. Nesses doze pontos altos, vai pular um ponto. Pula um, tá bom? Pula um, vai no próximo. Faz ponto baixo. Fez ponto baixo, faz duas correntinhas. Uma, duas. Laça novamente e vai para o próximo ponto alto. E faz aqui um ponto alto. Fez um ponto alto, eu vou subir. Uma, duas. Três correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui nesse ponto alto, ó. Dentro dele, tá vendo? Assim, vocês pegam ele aqui, ó, por baixo. E vou fazer aqui três pontos altos. Um. De novo, pega ele. Dois. De novo, pega ele. Três. Então, aqui eu tenho quatro pontos altos. Contando com as correntinhas. Vem aqui na base, pulo um ponto. No próximo, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou subir. Uma, duas. Três correntinhas. Vou laçar e nesse ponto alto aqui, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Contando com as correntinhas, eu tenho... Meu celular acabou a memória, gente. Então, voltei aqui, ó. Contando com as correntinhas, tenho quatro pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó, pulo um ponto da base. No próximo, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora faço duas correntinhas. Uma, duas. Vou laçar, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou subir. Uma, duas. Três correntinhas. Vou laçar, venho nesse ponto alto aqui. E aqui, vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Contando aqui com as correntinhas, tenho quatro pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui, ó. Nesse último que ficou. E faço um ponto baixo. Tá bom? Então, a nossa flor tá finalizada. Ela tem quatro pétalas igual a essa daqui, ó. Agora, aqui, a gente chegou aonde? Nos pontos altos em relevo, tá bom? Aqui, gente, olha. Eu vou pular. A gente vai trabalhar ponto alto em relevo só nesses dois aqui do meio. Então, eu vou pular esse primeiro ponto alto e já vou para o segundo. No segundo aqui, eu enfio minha agulha por baixo. E faço ponto alto em relevo. Laço e vou nesse próximo aqui. E faço ponto alto em relevo. Olha. Então, só fiz ponto alto em relevo só nesses dois do meio. Eu pulo o primeiro e pulo o último, tá bom? Fiz meus dois pontos altos em relevo. Agora, eu venho aqui, ó. No primeiro ponto alto dos doze. Nesse primeiro ponto alto, vocês vão fazer um ponto baixo. Olha. Fiz um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço, venho aqui pra esse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu fiquei com duas correntinhas e um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e vou vir aqui, ó. Em cima desse ponto alto, fazendo dois pontos altos. Um. Dois. Um. Dois. E três correntinhas. Vou laçar e nesse ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Dois. E dois. Contando com as correntinhas que eu subi, eu tenho quatro pontos altos. Venho aqui no meu olhinho, pulo um ponto. Pulei um ponto, vou no próximo, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço duas correntinhas. Laço, venho aqui nesse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Fiz ponto alto, subo. Uma, duas, três correntinhas. Laço, venho aqui nesse ponto alto, ó, e faço dois pontos altos. Um, dois, e três. Opa. E três. Contando com as correntinhas, tenho quatro pontos altos. Venho aqui, ó, pulo um ponto, no próximo faço ponto baixo. Opa. Pulo um ponto, né, no próximo faço ponto baixo. Assim que vocês fazem o ponto baixo, gente, vocês fazem duas correntinhas. Uma, duas. Laço e vai no próximo ponto e faz um ponto alto. Olha. Agora, subo. Uma, duas, três correntinhas. Nesse ponto alto aqui, olha, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Contando com as correntinhas, eu tenho quatro pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, nesse último ponto alto e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, mais uma flor da gente tá pronta, olha. Agora, a gente chegou aqui nos quatro pontos altos em relevo. Eu pulo o primeiro, vou para o próximo, laço, né, e faço ponto alto em relevo. Que eu só faço aqui nesses dois do meio, olha. Laço, venho nesse próximo aqui e faço ponto alto em relevo. Tá vendo? Então, eu pulo o primeiro e pulo o último ponto. Só faço aqui nesses dois do meio. Agora, terminei meus dois pontos altos em relevo. Já vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Já vou nesse primeiro ponto alto, olha. E faço ponto baixo. Fiz ponto baixo, faço duas correntinhas. Vou no próximo ponto alto. Faço ponto alto e já vou fazer aquele mesmo processo, gente. Todas as pétalas aqui, ó, que eu fiz, tá bom? Então, é só vocês fazerem por toda a volta igualzinho. Quando chegar aqui, ó, no miolinho, vocês fazem as quatro pétalas. Ah, Silvio, eu esqueci. Volto o vídeo aqui onde eu tô fazendo as pétalas, ó. Tá vendo daqui? Vocês vai fazer, ó. Fiz o ponto alto e sobe uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nesse ponto e faz os três pontos altos. Pra gente fazer a primeira pétala, tá bom? Não tem segredo. Aí, gente, se vocês se esquecerem, volta. Depois que vocês fazerem as quatro pétalas, aí vocês vão chegar aqui, ó. Faz as quatro pétalas, vão chegar aqui, ó. Nesses quatro pontos altos em relevo. Aí, vocês vão fazer ponto alto em relevo só aqui nesses dois do meio. O primeiro vocês vão pular e o último também, tá bom? Então, não tem segredo, não. Se vocês tiverem esquecido, é só voltar o vídeo que vocês vão conseguir fazer. Lá no final eu volto pra finalizar com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha. Tá vendo? Fiz todas as minhas pétalas, igualzinho ensinei pra vocês. Aí, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui esse primeiro ponto baixo que eu fiz pra começar a nossa primeira flow? Nesse ponto baixo, eu vou enfiar minha agulha, buscar o meu fio. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha. E aqui, eu vou arrematar o fio, tá bom? Olha. Aí, fica assim. Aqui, vocês vão ajeitar, gente, ó. Dá uma puxadinha, tá bom? E fica bem bonitinho. Eu vou arrematar aqui e já volto. Eu perguntei a vocês, gente, se vocês queriam essa alcinha aqui com contorno ou sem contorno. Vocês falaram com contorno, tá bom? Então, eu vou fazer pra vocês. É bem facinho, olha. Esse contorninho. Bem facinho mesmo. Só pra dar uma realçada aqui na nossa alcinha. Então, aqui, eu vou pegar o meu fio, que é a mesma cor que eu usei aqui pra flor, né? Vou fazer um nó inicial. Vou vir aqui, ó. Aqui, gente, é onde é a manguinha, tá vendo? Olha, a nossa manguinha. Olha, aqui tá o leque. A gente fez o primeiro leque no descendo, olha. Então, eu vou prender o meu fio aqui, ó. Nesse segundo ponto alto aqui. Não vou prender aqui dentro, não. Tá bom? Se vocês quiserem prender aqui dentro, pode prender. Mas eu vou prender aqui, ó. Aqui tá onde a gente desceu, né? As carreiras. E aqui tá a manguinha, olha. Vou prender aqui nesse primeiro ponto alto, então. Nesse ponto alto aqui. Não é nesse aqui junto, não. Eu vou prender nesse segundo aqui mesmo, olha. E aqui, eu vou prender e fazer ponto baixo, ó. Ponto baixo. Até a gente chegar ali dentro daquele... Dentro do espaço de duas correntinhas. Se vocês souberem fazer de um jeitinho diferente, pode estar fazendo também. Tá bom, não? Não tem segredo. Cheguei aqui, ó. No espacinho de duas correntinhas no meio do leque. Aqui eu faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto picô. Fiz um ponto picô, venho aqui, ó. No mesmo lugar ainda, faço um ponto baixo. Tá bom? Olha. Agora, eu vou para o próximo ponto. Faço ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, ó. Para cada ponto alto, eu vou fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Cheguei aqui, ó. Nesse espaço de duas correntinhas novamente. Aqui eu faço um ponto baixo. Opa! Ai, a gente, vou puxar a linha ali, esse capolinho aqui. Eu não sei onde coloquei o meu suporte, que eu uso suporte, mas... Olha, fiz um ponto baixo aqui dentro. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas e vou fechar com um ponto baixo. Volto aqui no mesmo lugar. Faço um ponto baixo. Fiz o ponto picô. Agora, eu vou fazer aqui ponto baixo para cada ponto alto, olha. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo para cada ponto alto. A gente só faz o picôzinho só quando chega aqui, ó. Só quando chega aqui dentro desse espaço de duas correntinhas. Aí, aqui a gente faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faz um ponto baixo. Volto aqui no mesmo espaço, um ponto baixo. Vem aqui para esse lado, olha. E faz ponto baixo para cada ponto alto. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Cheguei no espaço de duas correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui e fecho. Volto aqui e faço ponto baixo no mesmo espaço. Agora, eu continuo fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, continuo fazendo ponto baixo. Olha. Aqui eu vou fazer até no último ponto, tá bom? Aquele lá eu comecei no segundo, mas esse aqui eu vou fazer até no último. Fiz aqui meu ponto baixo. Ou então, aqui esse último eu vou fazer ponto baixíssimo, que é o último, né? Ela faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e arremata os fios. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou assim, ó. Tá vendo? Olha. A mesma coisa vocês vão fazer desse lado aqui, ó. Aqui, gente, vocês vão começar... Aqui eu comecei aqui, ó. Aqui vocês podem começar na parte de baixo. Por quê? Para ficar do lado direito essa última carreira. Eu vou só começar aqui para vocês verem, tá bom? Olha. Se essa daqui... Essa daqui eu comecei por aqui, ó. Pela frente, não foi? Essa daqui eu vou começar aqui por baixo. Para quando terminar ali o último, para ele estar do lado direito, tá bom? Olha. Faço o meu nó inicial. E começa aqui, ó. Vocês podem começar aqui, esse aqui, nesse primeiro ponto aqui. Olha. Aqui tá a carreira que desce, não tá? Então, você pode começar aqui, ó. Na onde ficou a manguinha. Essa parte que ficou a manguinha, né? Faço um ponto baixo. E aqui continua fazendo a mesma coisa. Eu só vou fazer ponto baixo. Sobre ponto baixo. Ou sobre ponto alto, né? Cheguei a gaguejar, olha. Ponto baixo. Ponto baixo. Quando chegar aqui no espaço, duas correntinhas. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Ponto baixo. Aqui no mesmo lugar de novo. Para ficar esse picôzinho, olha. E é a mesma coisa, tá bom, meus amores? A diferença é só que eu comecei por aqui. Aí, vocês vão fazer assim a mesma coisa. Igual eu fiz do outro lado. Quando chegar aqui, ó. Nesse último ponto aqui, ó. Vocês fazem um ponto baixíssimo e arremata a linha, tá bom? Para ficar as duas iguaizinhas. Olha, a gente já finalizei, né? Arrematei aqui. Eu falei pra vocês. Olha, eu vou ensinar vocês a prender a argola igual esse daqui, ó. É bem simples. Eu não encapei as argolas. Por quê? Pra não tirar a tensão aqui das flores. Mas se vocês quiserem encapar, só fazer ponto baixo por todas elas. Por toda ela, tá bom? Vou ensinar pra vocês aqui igual eu fiz aqui, ó. Mas se vocês souberam um jeito diferente de costurar, vocês podem estar costurando. Eu vou estar colocando aqui embaixo. Olha. Olha, presta atenção. Aqui tem cinco leques, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou prender aqui, ó. Nesse leque do meio. Porque vai ficar dois pra cá e dois pra cá. Eu já coloquei aqui, gente. Olha. Peguei uma agulha de tapeceiro. E queimei aqui a pontinha aqui. Pra gente tá... Né? Se for com o liano que você estiver fazendo, vocês dão um jeito aí de... De fazer o nozinho. Eu vou vir aqui, ó. Nesse último leque, gente. Olha. No último leque aqui da parte branca. Nesse aqui do meio, tá vendo? Aqui. E vou prender esse fio meu aqui, já, ó. Já vou prendê-lo aqui. Num ponto aqui, tá bom? Aqui eu vou igualar, ó. O leque daqui da frente com o leque lá de baixo, tá vendo? Que aqui eu vou costurar os dois. Aí eu venho, olha, nesse próximo ponto. E vou fazer aqui uns pontos, ó, gente. Do meu jeito. Mas vocês podem costurar aí do jeito seu. Que vocês sabem que eu sou péssima na costura. Vocês sabem, né? Então, aqui eu só vou dar uns pontos, gente. Pra unir esses dois leques, olha. Daqui, vou passar aqui pro outro lado aqui, ó. Desse leque, né? Olha. Vocês me perdoem aí em questão da costura, tá bom? Vocês acharem melhor outro jeito de costurar. Vocês costurem do jeito seu. Mas... Pra mim, esse daqui tem funcionado. Tá bom? Vocês dão uns pontos. Enquanto vocês vêm aqui, tá bom. Pra prender a argola, tá vendo? Ficou presa, olha. Porque a gente prendeu o leque aqui do meio, tá vendo? Um lado e do outro. Aqui agora, pra mim já tá bom os pontos. Eu vou dar aqui só um... Um nó aqui. Aqui. Vou passar essa linha pra cá, pra baixo. Olha. E aqui, gente, eu vou arrematar ela. Eu corto aqui. Igual eu falei pra vocês. O meu jeito de costurar é esse, tá bom? Olha. Aqui eu vou arrematar. A sorte que essa linha aqui, gente, arremata queimando. E pra não ficar preto, vocês arrematam aqui, ó. Nessa parte azul da chama, tá bom? A moça aí, a seguidora me falou isso. E é uma boa dica. Ela falou assim, eu vou falar com as meninas quando... Pra não arrematar na parte... É vermelha. Tem que ser na parte azul da chama. Olha aí, meus amores. Agora aqui, gente, os enfeites é por conta suas, tá bom? O porta-pante pra tá pronto. Eu vou usar no meio aqui, fita de setinho. Que eu vou colocar aqui, ó. Aqui no meio. Deixa eu ver onde eu coloquei isso daqui. Olha. Eu peguei um pouco do leque aqui, ó. Tá vendo? Um entre o meio e o outro aqui. A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho do leque aqui, ó. No meio. Vocês caçam o leque aqui do meio. E pego uns dois pontos dele. E faço, tá bom? Então, eu vou finalizar o meu aqui. Já tá o resultado pra vocês. Olha aí, meus amores. Fiz aqui um lacinho, né? Coloquei uma fita de setinho. E ficou assim. Olha aí. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Se você é novo, gente, e não é inscrito, se inscreva. Porque se Deus quiser, vai ter mais passo a passo aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí um joinha pra mim. Compartilha esse vídeo. Deixa nos comentários pra mim. Bom? Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Beijos!